Tem mais contratação ficando muito próxima do Fluminense e se trata do lateral esquerdo Cristiano. O xérife aceitou a proposta do Fluminense e deu sinal verde pro Fluminense negociar com o jogador. A gente vai falar mais sobre isso e você vai entender todo esse contexto aqui nesse vídeo de Giros Notícias. Além disso, o Fluminense destaque no ano, tá? O Fluminense como clube graças também à sua torcida. Uma via de mão dupla. Muito legal. A gente vai falar aqui tanto de interações em redes sociais quanto de pesquisas. O Fluminense se destacou ao longo do ano, tá? Fernando Pacheco, meu amigo. O Fernando Pacheco tá fazendo de tudo pra ser amado pelo Fluminense, né? Cavando uma vaguinha fácil lá no Peru. Vamos ver o que vai acontecer, né? E além disso, aquele famoso, como diria o Felipe Noronha lá do Elvinho de Santos, o famoso boatão do dia. Vamos de boatão do dia. Roda aí a vinheta. Eu sou o Gabriel Amaral. Se você não me conhece, tá me conhecendo agora. Cala a boca, vai... Sacanagem. Ah, tá. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista de informação e sou o Tricolor de coração. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e vamos embora falar de Fluminense. A gente começa falando sobre o ranking, que é divulgado todo ano, na verdade, ele é divulgado, mas... Enfim, tem alguns destaques aí. A gente tem tanto o ranking do Google, mas também vamos começar aqui pelo ranking semanal, ok? Que é melhor. Que é o ranking feito pelo Samba Digital, que é uma empresa de marketing esportivo. Enfim, bem legal o ranking aqui e vale pra gente dar uma olhada. Deixa eu só ajeitar a minha câmera aqui pra não atrapalhar nada. Aqui, ó. Tá aí na tela o ranking de interações semanais. Tá vendo aqui que é do período de 14 do set... Eita, peraí. Não, peraí que abriu errado, pô. Abriu o arquivo errado. Abriu o certo. Aí, agora sim. É porque esse daqui é o de outra só pra efeito de comparação. Mas vamos lá, ó. Aqui isso é o ranking de interações semanais, como vocês podem ver da data. De 8 de dezembro a 14 de dezembro. Ou seja, é a semana ali do dia do encerramento do Campeonato Brasileiro, né? Do dia 8, o brasileiro encerrou no dia 9, até a semana seguinte. E essas aqui são as interações nas redes sociais. Se vocês forem ver aqui, pega Facebook, Twitter, Instagram e TikTok. O Fluminense foi líder disparado, com quatro vezes mais do que o segundo colocado. E o dobro, praticamente, do Atlético Mineiro, que nessa semaninha aí foi campeão da Copa do Brasil. E sacramentou ali, praticamente, o seu título brasileiro, né? E o Fluminense teve o dobro de interações no TikTok. Além disso, ainda ficou em quinto em redes sociais que são muito estruturadas, como é o Instagram, por exemplo. A gente sabe que o Fluminense não tem a quinta maior torcida do Brasil. Atrás, mais uma vez, de três torcidas muito grandes. E do Atlético Mineiro, que foi campeão brasileiro. O Atlético também liderou no Twitter. E olha o Fluminense aqui em quarto, atrás das duas maiores torcidas do Brasil. Disputando, num empate técnico aqui com o Corinthians. E no Facebook, que é uma rede mais engessada. O Fluminense sétimo, só ameaçado aqui atrás pelo Remo, que foi campeão da Copa Verde. Essa semana do Fluminense aqui, mostra um pouco a força da nossa torcida. Em eventos como, por exemplo, a reta final do Brasileirão, né? A última rodada, a classificação para Libertadores, a decepção por não ir direto. E a apresentação de Felipe Melo. Mas mais do que isso, tá? O Google divulgou, nesta semana, a sua lista de termos mais pesquisados no Brasil. Vale muito você ir lá ver o Trends do Google. Pesquise aí no Google, que você acha o Trends do ano. E aqui, os clubes de futebol mais pesquisados no Brasil. Isso ao longo de 2021 inteiro. Palmeiras, Corinthians, São Paulo, PSG, exatamente um clube estrangeiro, foi o quarto mais pesquisado aqui no Brasil. Santos e o Fluminense em sexto. Depois vem Real Madrid, Flamengo, Internacional e Chelsea. São os clubes que foram aí mais pesquisados no Brasil ao longo de 2021. Isso daqui inclui busca desde para procurar link para ver o jogo. A gente sabe que muita gente pesquisa no Google para poder, enfim, encontrar links ali, né? Para poder assistir um jogo que não está passando, etc. Mas vai também até busca por informações e resultados ao vivo. Olha aí, por exemplo, se eu pesquisar Fluminense no Facebook, ou qualquer outro clube que você pesquisar, vai aparecer isso aqui, ó. O Fluminense, vai aparecer os resultados, eu mesmo uso diversas vezes. Aquele último jogo lá, o gol foi de quem? Então, o gol contra o Inter foi um gol de Fred, pô, de pênalti. Isso é o rap de pesquisa aqui para ver, para ver a classificação, onde o Fluminense está no Brasileirão, etc. Além de notícias também, o Google já entrega tudo isso. E isso também é retrato de um ano que não dá para dizer porque é muito bom do Fluminense. Porque não vem título, não vem nada, mas é o retrato de um ano de organização comparado aos anteriores. Do Fluminense na parte de cima, jogando o Libertador e despertando o interesse do próprio torcedor. E não é à toa que você aí que está me assistindo tem feito o Raiz Tricolor bater recorde de audiência. Todo o vídeo aqui chegando na casa dos 30 mil visualizações. Enfim, já passando, quase chegando a 155 mil inscritos, etc. E subindo. Aqui o Raiz Tricolor, o Fluminense também. Então, isso é um fruto de um bom trabalho de redes sociais do Fluminense. Um bom trabalho feito pelo clube. De um trabalho que entregou parte do objetivo dentro do futebol, que é se manter nas posições de cima. Sem nenhum título, mas é se manter nas posições de cima. E de uma torcida que quando o clube entrega, a torcida se engaja também e gera engajamento. Enfim, parabéns para todo mundo nesse caso. Agora vamos falar de bola e campo, né? O Boatão do Dia. Qual que é o Boatão do Dia? Um abraço para o Felipe Noronha, que criou esse quadro lá no Eu 20 Santos, para poder falar de todos os boatos e jogadores que são oferecidos ao Santos. Eu já falei aqui sobre o Fluminense, sobre como que o Fluminense... Porque o Fluminense é o time que está sendo mais oferecido jogadores hoje em dia no Brasileirão, né? O Fluminense é o único clube ali que não está num patamar muito acima financeiro, como Corinthians, Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras. Fluminense não tem um perfil de contratação tão peculiar como é o do Atlético Paranaense e o do Red Bull Bragantino. E está dentro da Libertadores. Não é um clube grande que vai para um perfil bem abaixo, que é o caso de o Inter, São Paulo e Santos. Sobra quem para ser igual ao Fluminense? O Fortaleza, que também está falando mais de sul-americano do que a própria Libertadores. Então, todo jogador, o empresário, se ele recebeu um dia, ele recebeu um WhatsApp de um cara que é amigo dele, que trabalha com um cara que jogou no Fluminense em 83, ele vai falar, o Fluminense entrou em contato para poder oferecer um jogador. É o que me parece, parece, essa notícia do Alisson, do Grêmio, sendo oferecido ao Fluminense. O jogador, a notícia é da Rádio Itatiaia e olha só como é que você vai achando os caminhos, né? O atacante não deve continuar no Grêmio, rebaixado para a Série B. Estou lendo o texto aqui no Netflix, tá? E também está na mira do América Mineiro, classificado para a segunda fase da Libertadores. A notícia vem de Minas, né? É da Rádio Itatiaia de Minas Gerais. E lá de Minas Gerais diz que Alisson despertou interesse do Fluminense. Assim, se isso daqui não é a famosa cavada para poder, provavelmente o scout do Fluminense para atualizar uma planilha de como está o contrato de Alisson, ele nasceu a informação na internet, meu telefone, em outubro, ligou. Ah, oi, então como é que está o contrato de Alisson aí no Grêmio? Tá, beleza, não sei o quê. E atualizou lá o contrato de Alisson, em outubro, o Fluminense entrou em contato e pode atravessar a negociação com a América Mineira e etc. Coisa de empresário. O Fluminense pode contratar Alisson? Claro que pode. Todo jogador que está disponível no mercado, o Fluminense pode contratar. Pode só chegar e pagar e contratar. Mas isso é bem claro de que a gente não viu notícia nenhuma até agora do Fluminense tendo interesse num jogador como ele do Grêmio. Já falei aqui ontem, inclusive, na quarta-feira, sobre as contratações que o Fluminense pretende fazer. Enfim, e todo mundo agora que está solto no mercado, ainda mais Alisson, que não tem contrato e que foi rebaixado nesse ano, para qualquer negociação, bota o Fluminense aí no meio que está querendo todo mundo mesmo. Enfim, né? Me parece ser o boatão. E, inclusive, falando sobre Alisson, não acho ele um bom jogador assim também não, pelo pouco que eu conheço. Então, espero que seja só um boato também. Mas se não for e eu estiver errado, eu volto aqui para falar também sem problema nenhum. Outra notícia é sobre Fernando Pacheco. O jogador deu entrevista a um portal de notícias peruano. E, bem, eu vou ler aqui. Eu estou lendo no Fluminense Stuff, a que já traduziu e tal. Eu boto tudo aqui num textinho bonitinho para a gente poder ler. Vamos lá. Penso nisso sobre voltar ao esporte em cristal. Ele está cavando o esporte em cristal de uma força também. Sempre disse que se tivesse que voltar, não pensaria duas vezes. Estou tranquilo, como dizem. Talvez esteja perto de voltar ao clube como outro Fernando. Acho que estou perto, mas não depende de mim. Eu estava bem em 2019, mas me esconderam um pouco. O que eu achei estranho, porque ele chega no Fluminense para 2020 e ele disse que estava muito bem em 2019. Ok, fez uma boa temporada pelo esporte em cristal. Aí ele chega no Fluminense em 2020. Senti que estava indo muito bem e, do nada, fui excluído do time. Acho que as pessoas que estavam lá me apagaram, por assim dizer, e fiquei com aquela tristeza e raiva. As coisas pelas quais passei no Brasil me ensinaram muito. Experiências no futebol e também fora de campo. Tenho que tirar o lado positivo disso. No futebol, não era o que eu queria ou esperava, mas tenho que continuar a me fortalecer. Sempre estive disponível e isso me deixa tranquilo. O gosto amargo para mim é não ter jogado mais tempo. Foram decisões do treinador. Uma mágoa gigantesca, aparentemente, de Oda e Helma, que era o treinador do Fluminense, durante boa parte de 2020, quando o Fernando Pacheco estava mais encostado. Bem, a informação que eu tenho é, Fernando Pacheco, durante a pandemia, eu já falei isso em alguns lugares, não gosto muito de ficar falando que isso é vida pessoal do jogador, mas acho que é algo relevante. Já falei isso algumas vezes em lives, principalmente no Canal 20. O Fernando Pacheco teve problemas sérios, assim, de lidar com a vida, de lidar com a pandemia sozinho aqui no Rio de Janeiro, no meio da pandemia, diferente de Michi Araújo. Ele não tinha família aqui, Michi Araújo estava com a família, ficou sozinho no apartamento e, claramente, teve dificuldades para lidar com essa situação toda e isso afetou o trabalho dele. Dito isso, recebeu oportunidades no Fluminense, recebeu muitas oportunidades. Apesar de parte da torcida defender muito jogador, ele recebeu, não diria muitas não, mas recebeu o suficiente para a gente ver que não ia desenvolver tanto. E ele poderia ter calado a boca do Fluminense, fazendo o quê? Indo bem no Juventude. Mas é o quê? O treinador do Juventude, o Marquinhos Santos, também não gostava de Fernando Pacheco. Ninguém gosta de mim, nossa, patinho feio. Também não dá para dizer isso, no Juventude ele também não joga. Mas, ainda assim, é engraçado a cobertura peruana da situação, porque olha isso daqui, isso daqui é o print de um jornal do Peru. Após o Juventude escapar do rebaixamento, Fernando Pacheco evitou o rebaixamento no Brasil. Juventude venceu o Corinthians e rebaixou, condenou o Grêmio. O peruano Fernando Pacheco encerra a temporada do Brasileiro com um sorriso no rosto. Juventude conseguiu se manter na primeira divisão com a vitória sobre o Corinthians. Fernando Pacheco evitou o rebaixamento no Brasil. Cara, nem jogou direito no Juventude, tanto que a foto nem é da última partida, a foto de um jogo contra o Ceará. Ficou fora durante boa parte. E além disso, ainda tem um outro detalhe. Esse vocês vão ter que confiar em mim e quem viu ali no Twitter, porque eu não consegui tirar print na hora e depois ele apagou. Esse dia xingou uma página, acho que era uma página do Fluminense ou alguma coisa de torcedor que estava fazendo um texto, brincando até com a situação dele ter jogado pouco no Fluminense, que é o que falam. E ele foi responder o perfil Fer Rivas, que o nome dele é Fernando Rivas Pacheco. O perfil oficial dele respondeu com VTNC, que todo mundo sabe o que significa, essa página desse torcedor. Pouco depois, um monte de respostas. Peço até se alguém tiver o print disso, pra me marcar lá no Twitter, porque eu não consegui tirar o print. E aí eu deixo aqui embaixo no primeiro comentário pra quem quiser ver. Xingou a torcida. Depois de ser muito condenado, ele apagou a publicação. E aí, enfim, obviamente, ficou o problema ali de a gente não ter tirado o print. Mas, assim, Fernando Pacheco se embananou totalmente. O Fluminense tem contrato com ele até 2023. Sporting Cristal, quer levar? Leva. Mas deixa aqui dinheiro também, que caridade a gente não faz, não. Pagar e devolver depois seria uma burrice tremenda, né? Falando em pagar, Sheriff aceitou a proposta do Fluminense pelo lateral esquerdo Cristiano. O Clube da Moldávia deu o sinal verde pro Fluminense comprar o lateral esquerdo. E agora só depende... Na verdade, ele tá muito perto, né? Porque, assim, só depende dele se acertar com o Fluminense, etc. Pelo amor de Deus, né? O cara já tá no Brasil, já segue o Fluminense nas redes sociais, etc. Tá tudo já muito, né? Enxambrado ali já com o Fluminense. Os valores a gente ainda não sabe. A matéria é do Globosport.com. E a gente ainda não sabe os valores da negociação. Ele já postou foto no Rio de Janeiro com a esposa ou namorada, né? Não sei exatamente o que que é, ó. Já meteu um Rio de Janeiro toda na hora. O Fluminense já claramente já tá pronto pra poder fechar. Só dependeria mesmo do próprio clube dele na Moldávia aceitar a proposta que o Fluminense fez. Bem, Cristiano contratado. O Mário Pineda é o lateral esquerdo. Joga pelas duas laterais. Além deles, o Fluminense ainda tem hoje Samuel Xavier. Tem Calegari, que também faz duas funções, mas é lateral. Quer Rodinei. E já tem no seu elenco Marlon e Danilo Barcelos. São sete laterais. Nessa conta que não fecha com o Danilo Barcelos ficando. E mesmo com o Danilo Barcelos ficando, são seis laterais. Considerando que Rodinei vem. Se vier Rodinei mesmo, serão três laterais direitos e três laterais esquerdos. Acho uma quantidade um pouco grande. Até mesmo pra quem vai jogar três competições. Mas ainda assim o Fluminense tá reforçando o setor. Tenho muito medo dessa contratação. Então, Cristiano até agora, tudo que eu vi dele, não me deu convencimento nenhum de que é um bom jogador. Nada. Espero muito que o que eu tenha visto tenha me enganado. E eu vou deixar aqui, não sei se já tá no ar, mas vai estar no ar daqui a pouco. Eu vou deixar naqueles links que vão aparecer aqui do lado já. O Phil, lá na Twitch, viu os melhores momentos do Cristiano. E a gente vai postar isso no nosso canal, no canal 20 aqui no YouTube. Veja os melhores momentos do Cristiano na carreira ou lá na Moldávia. Assim, eu não tenho segurança nenhuma de que esse jogador vai dar certo no Fluminense. Me parece a compra, sem dúvida, de todas as contratações, de todas as oito contratações especuladas, sem dúvida nenhuma, a mais arriscada do Fluminense. Ainda mais por estar pagando um valor. Eu tenho muito medo dessa contratação, do tamanho do contrato que vão dar pra esse lateral e da importância que ele vai ter. Marlon é um gênio? Não. Terminou bem a temporada. Não seria ruim ter Marlon como reserva ou disputando uma posição. Não seria um nível tão abaixo. Cristiano, até agora, não me deu certezas disso. E eu espero muito estar enganado. A gente só pode fazer uma análise vendo ele jogar. Eu vi? Não. Eu vi dois jogos da Champions. É muito pouco, a gente sabe. E a gente já viu alguns jogadores se destacarem em um ou dois jogos apenas. Enfim, veio aqui. Tá no YouTube mesmo. Daqui a pouco tá aparecendo. Se não tiver aparecendo, já tá aparecendo aqui agora. O vídeo lá pra você dar uma olhada nos melhores momentos de Cristiano. Tenho medo. Mas enfim, né? Até a próxima. Valeu.